Quando falamos em raízes, Marabá possui várias. Uma delas é o Amapá, a que os moradores carregam consigo a sacralidade cultural e a vivência partilhada, os prazeres da simplicidade. A tarde de sexta-feira foi marcada pela união de muitos amapaenses. O objetivo do nosso encontro começou tudo numa brincadeira. Eu resolvi criar um grupo, aí esse grupo nós éramos mais ou menos só umas 5, 7. Aí foi expandindo e de repente tomou aquela euforia, foi já para 150. Foi numa rapidez, quer dizer, a família amapaense. Todo mundo se encontrou, todo mundo queria participar, todo mundo estava junto. Então foi, quero dizer, foi bem emocionante, está sendo emocionante. Porque a cada momento está chegando gente, por que não me avisou, não me avisou? Porque na realidade nós somos os raízes do Amapá. Por isso que nós colocamos aqui, Amapaense e Pai d'Égua. Porque esse era um ditado que a gente usava muito, naquela época, na década de 80. Aí foi quando todo mundo saiu, a maioria saíram do Amapá. Qual a palavra a senhora pode expressar esse momento aqui hoje? Acho que emoção, muita emoção. Amor, acima de tudo amor. Para que esse momento ocorresse, uma partilha de alimentos foi preparada para que todos contassem boas histórias. Cantassem, dançassem, enfim, ser um amapaense raiz. Há 40 anos que a gente não vê, 45 anos que não vê. Isso aqui foi uma ideia estrondosa, sensacional, em relação a nós, que estamos sempre por marabá. E resolvemos, porque nós tivemos uma infância maravilhosa, maravilhosa. E com isso a gente conseguiu interagir, buscar os amigos. E tivemos essas ideias de buscar o pessoal da década de 50, 60, 70, até meia hora de 80. Para a gente interagir aqui no próprio bairro, hoje é o Amapá, com a nova mudança aqui em termos de uma situação já que a minha mãe sempre sonhou com esse bairro dessa forma que está hoje. Então para nós é incomparável, sem palavras para falar o que está acontecendo aqui hoje. Mais de 120 amigos vieram para esse momento. Dentre eles, pessoas que não moram mais aqui, que vieram também de outras partes do Brasil. Já outros, nascidos e criados aqui. Nós crescemos aqui, somos três irmãos. Uma família de três irmãos, todos nascidos e criados aqui no bairro do Amapá. E com a idade de 14 anos que eu tinha, que hoje eu tenho meus 61 anos, fomos para a Cidade Nova. Mas aqui é onde a gente começou tudo, crescemos, brincamos muito. Esse bairro aqui é um bairro muito gostoso para cada um que está aqui hoje, nesse dia, nessa comemoração.